O presidente do Benin, Patrice Talon, inaugurou no sábado a exposição de obras da arte do Benin passado e presente, uma exposição do espólio devolvido pela França no ano passado, quase 130 anos depois de ter sido removido pelas forças coloniais. As 26 peças, algumas consideradas sagradas no Benin, estarão em exibição a partir de domingo num espaço de 2 mil metros quadrados no Palácio Presidencial em Cotonou.